Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês sobre um serviço de qualidade que vocês não vão se arrepender. Mano, eu achei um serviço onde a gente pode assistir o jogo do time do nosso coração, o time que vocês quiserem, qualquer jogo de futebol. E além disso, vocês podem ver filmes, séries ilimitados. E cara, além de ser um serviço bom, o serviço que você consiga assistir qualquer canal que vocês quiserem, é muito barato e de qualidade. Ele não trava de forma alguma. Eu vou dar uma mostrada aí pra vocês sobre como funciona o serviço. Na sua própria Smart TV, vocês podem conectar, ou se vocês não tiverem uma Smart TV e quiserem conectar no celular, ou então no computador, vocês conseguem. Então, vocês conseguem aí um código, vocês vão estar acessando pelo seu login e senha, super seguro. Após isso, então, vocês vão ter diversos canais pra acessar. Eu vou entrar aqui nos esportes, ou por exemplo, colocar num canal aqui pra assistir. Vocês conseguem assistir qualquer coisa. Premiere, Fox, Sport TV, ou qualquer futebol, mano. Vou colocar aqui no Sport TV HD, pra vocês tentarem testar. E carregou, e tá pronto aqui, ó. Sem travar, uma qualidade absurda. É HD, tem 4K, tudo que vocês quiserem aí procurarem. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês entrarem em contato. O valor é apenas R$35,00 ao mês e é por tempo limitado esse valor. Então, clica aqui no link pra vocês entrarem em contato diretamente no WhatsApp do serviço. Beleza? Mano, então falem lá que vocês vieram pelo Noteg Games. E, mano, vamos agora falar sobre o assunto do momento. Neymar, isso mesmo. PSG pode estar aí negociando Neymar. É notícia quente, notícia quentíssima. Então, vamos pro vídeo que vamos falar sobre este assunto. Então, saiu a seguinte notícia hoje, galera, que é o seguinte. PSG aceita negociar Neymar no verão. Afirma a jornal francês. Isso mesmo. Uma longa e exclusiva matéria do jornal francês L'Equipe garante que o PSG não iria se opor a uma possível venda de Neymar nessa janela de transferências. A matéria foi publicada neste domingo, dia 16, e afirma que Neymar pode ser liberado no caso de uma grande oferta. A publicação saiu após uma entrevista do presidente do clube, afirmando que não aceitará mais estrelismo entre seus jogadores. Ele falou o seguinte. Eles terão que fazer mais, trabalhar mais. Não estão lá para agradar a si mesmos. E se não concordarem, as portas estão abertas. Tchau. Eu não quero mais ter nenhum comportamento de celebridade. E de acordo com a matéria de L'Equipe, a diretoria do Paris se cansou das seguidas lesões do brasileiro e de seu comportamento extra-campo. A publicação citou as festas de Neymar, além da viagem ao Brasil quando contundido. Na ocasião, o craque viajou ao país para se tratar, mas acabou flagrado no Carnaval Carioca, onde arranjou mais polêmica. E com isso, o PSG considera liberar o seu atacante por uma oferta acima dos 222 milhões de euros. O equivalente a 971 milhões de reais. É muita grana, velho. Mas eu sei que tem time aí que vai querer pagar para ter o Neymar no seu time. E na mesma direção, o jogador também vê seu futuro longe de Paris. Ainda de acordo com a publicação, Neymar confidenciou a pessoas próximas que estaria cansado de sua situação na capital francesa. Pini Zahravi, empresário que trabalha com a família de Neymar e possibilitou sua transferência ao PSG, trabalha nos bastidores para tratar de um possível retorno do brasileiro para a Espanha. O Lekip cita o Real Madrid como uma das opções mais principais, né? Entre as duas principais que tem, é o Real Madrid que está mais forte. Embora Zidane tenha admitido que Mbappé é um dos seus sonhos de consumo. E o Barcelona, apesar de negar o interesse no seu antigo jogador, é também colocado como uma forte possibilidade. Mas é isso aí galera, como a gente está falando agora, como a gente viu, Neymar realmente não vai estar mais no PSG. O PSG aceitou negociar o Neymar, não está querendo mais o Neymar no time, então abriu as portas aí para o Neymar sair e ir embora. E eu tenho certeza que o Neymar vai ir embora, porque eu sei que algum time, ou o Real ou o Barcelona, que são os mais fortes aí, para pagar, vão querer pagar isso aí no Neymar. Eu acho que ele vai acabar indo no Barcelona, né? Que é o time aí que ele jogou, teve a melhor fase da carreira. Então eu acredito fortemente que vai ser para o Barcelona que ele vai estar indo. E o Real Madrid está forte também na luta, porém o Zidane quer o Mbappé. Mas se acabar não trazendo o Mbappé, é capaz do Real Madrid querer fazer uma oferta sim pelo Neymar. E vocês acham que vai ser quem que vai acabar contratando o Neymar? Vai ser o Mbappé? Vai ser o Real Madrid? Vai ser o Barcelona? Quero que vocês comentem aqui embaixo para ver se vocês acertam. E lembrando que eu já tinha falado em um outro vídeo, o Barcelona parece que não vai contratar o Griezmann, né cara? Porque não que não vai, não falou nada que não vai. Mas o Messi está fazendo todos os esquemas ali para o Barcelona contratar o Neymar, porque o Messi quer o Neymar no Barcelona e não quer o Griezmann. Então, ou seja, pode ser muito forte aí a especulação do Neymar voltando para o Barcelona. Até porque se o Neymar acabar indo para o Real Madrid, cara, ele vai ser muito odiado lá na Espanha. Porque a torcida do Barcelona já está muito dividida dele ter saído do Barcelona para ir para o PSG. Então, se ele acabar voltando para o Barcelona, ele vai estar aí abraçando a torcida novamente, vai estar se desculpando com a torcida. Então, eu acho que ele não vai querer ter essa imagem lá na Espanha. Então, se ele acabar indo para o Barcelona, vai ficar tudo certo e não vai ter nenhum problema aí demasiado com os torcedores. Acredito eu que ele vai sim estar no Barcelona. Mas eu quero ver o que vocês acham. E vamos ver, né velho, que agora só vai começar essa novela aí porque é Maricais de Transferências. E sabe como aparece muita, muita, muita especulação. E lembrando que eu vou estar trazendo todas ou a maioria das especulações que tiverem aqui. Não só do Neymar, obviamente, eu vou trazer de qualquer jogador. Ainda não consegui me organizar para trazer um conteúdo completo do mercado de transferências. Mas eu prometo para vocês que logo, logo, eu vou estar trazendo muitas informações de quem já foi contratado. De quem está sendo especulado. De que time está querendo tal jogador. Porque eu sei que vocês gostam. E eu também gosto de ficar inteirado sobre. Mas, cara, eu estou arrumando aqui ainda o meu estúdio. Meu quarto estúdio, né? Você pode estar vendo que o som desse vídeo não vai estar muito bom. Porque está com eco. Eu tirei os móveis aqui. Eu estou fazendo uma organização. Então, está um barulho. Vai estar um som muito de caverna. Está ligado? Mas vai ficar legal. E também, além disso, eu estou tentando aí. Ainda tentando. Estou cobrindo também ainda o caso do Neymar. Que isso aí me tira um pouco do tempo de estar trazendo notícias do mercado da bola. Mas eu vou tentar conciliar aí. E trazer pelo menos um a cada dois dias de mercado da bola. Mais ou menos. Beleza? E, galera, muito obrigado a todos que estão chegando no canal. O canal já está com mais de 150 mil inscritos. Eu agradeço demais aí pelo apoio de todos. Pessoal que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que já era das antigas, que começou por causa do canal de games, de PES, de FIFA. Muito obrigado por continuarem. Lembrando que o conteúdo do canal aqui é de futebol. E quando sair o PES 2020, FIFA 2020, eu vou fazer umas gameplay. Mas lembrando que o canal não vai ser mais focado só em gameplay. Eu vou trazer muita coisa de futebol da vida real. Notícias, curiosidades, jogadas. Vou fazer desafios de futebol na vida real. Se eu conseguir trazer entrevistas, tentar entrevistar um jogador no estádio. Cara, eu vou trazer muita coisa. Cobertura de jogo. Eu vou ir na Copa América agora. Em três jogos. Vou tentar gravar vídeo lá. Falar com o pessoal. Mostrar. Então, vou fazer mesmo um bastidor aqui. Fazer um canal só de futebol em geral. De tudo que sair de futebol. Beleza? Muito obrigado a todos pelo apoio. Já deixa o like aí para fortalecer. Se vocês não conhecerem o canal ainda, se inscreve no canal. E, manos, vamos que vamos. Muito obrigado pela força. Ah, mas quero lembrar mais uma coisa para vocês. Se vocês têm Instagram e vocês querem dar uma bombada no Instagram de vocês, eu tenho uma ferramenta certa para vocês com um precinho muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato com o pessoal lá. Que é da Engage Social. Então, vocês entrem em contato lá que vocês vão saber como é que funciona. Ele dá uma bombada sem ser seguidor fantasma nem nada. É tipo um robozinho para vocês seguirem pessoas que vocês querem que, de repente, tenham uma interação com vocês. Não precisa nem ser para blog, para youtuber. Pode ser pessoal mesmo, cara. Vocês querem, sei lá, conhecer mais pessoas. Esse robozinho vai lá e segue pessoas para vocês trocarem ideias e tudo mais. Então, mano, o link vai estar aqui na descrição para vocês entrarem em contato também. Beleza? Então, é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e... Falou! Fui! Fui!